Olá, sou o Dagmar, estou aqui novamente para mostrar para vocês alguns padrões de acompanhamento para piano solo, então isso aqui é mesmo para quem não sabe, as pessoas que estão acostumadas, iniciantes ainda, é tocar somente o acorde na posição fechada, as tríades. Então muitos perguntam como eu posso fazer para treinar a mão esquerda e fazer o acompanhamento assim tipo estilo piano, então desde já o que precisamos fazer é procurar treinar a nossa mão esquerda, nós estamos habituados normalmente a tocar tríade, como eu já disse aqui, a primeira, a quinta, primeira, terça e quinta do acorde, no caso de Dó aqui, temos que habituar nossa mão a tocar o acorde aberto, aqui nessa região aqui, quando a gente tocar a primeira, terça e quinta, nós tocamos a primeira, começamos a tocar a primeira, quinta e oitava, que a oitava na verdade é a mesma coisa que a primeira, só que a diferença é que ela está uma oitava acima, aí tocamos a primeira, quinta, nona, primeira, quinta e décima, a décima é a mesma coisa que a terceira, a diferença é que ela está uma oitava acima também, a nona é a mesma coisa que a segunda, a diferença é que ela está também uma oitava acima, aqui ó, Dó, Sol, Dó, Dó, Sol, Ré, Dó, Sol, Mi, né? Então, eu vou tentar aqui lembrar algumas músicas que utilizam esses padrões de acompanhamento, né? Então, tem uns padrões que só usam um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e, né? Então, a gente tem que treinar com o ritmo e sei, a gente liga o metrônomo ali e coloca no, né? Então, um e dois e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro euf do, sol, dó, sol, então, dó dó, sol, Ré, sol, dó, sol, ré, sol, dó, sol, mi, sol, né? Então, temos que treinar isso, né? Eоновês assim, né? E tem duas variáveis também desses padrões. Então, por exemplo aqui, vou tentar fazer um exercício aqui tocando. Como eu toco fazendo essa oitava aqui de cima, que o som sai mais claro. Lembrando sempre que para utilizar esses padrões de acompanhamento, é necessário que utilizamos o pedal, o pedal de sustai, para quando a gente tira o dedinho do baixo, ele continua suando. Por exemplo... Então, esse acorde aqui, por exemplo. Outra coisa, precisa estudarmos, entender bem os intervalos para que possamos aprender a abrir os acordes. Então, esse aqui é um acorde de Mi menor 7, 9 e 11. Então, temos aqui a primeira, a quinta, a nona do acorde. Temos aqui a terça menor do acorde, Sol. Temos a sétima menor. Temos aqui a nona novamente repetida e a 11. Na posição fechada, seria aqui. Seria nada mais do que o acorde de Mi menor com o acorde de Ré maior sobreposto. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Então, temos aqui primeira, terça, quinta, sétima menor, ó, nove, onze, ó, 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 ó. Então, são os acordes que dão nome a harmonia quartal. Então, tem uma sonoridade muito bonita para fazer esses acordes, né? Para facilitar a formação desses acordes, é apenas a gente, você faz um acorde menor e sobrepõe um tom abaixo dele, né? Que é o Dó menor aqui, né? Então, o tom abaixo de Dó menor tem o que? Si bemol. Então, sobre o acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol, você constrói um acorde maior com essa nota de baixo, só que aqui na parte superior. Então, eu vou pôr Si bemol sobre o acorde de Dó aqui, ó, eu faço Dó menor na mão esquerda e Si bemol na mão direita. Então, conclui, né? Um acorde de Dó menor, sete, nove, onze, ó. Aí, se for abrir ele do jeito que abrimos o acorde de Mi, como fica? Então, vai ser a primeira, 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 a quinta, nona, quero pegar a terça menor, a sétima, vai ficar mais ou menos assim, né? Então, é precisamos acostumar a mão com essas aberturas, né? Quando estamos aqui, nós, esses acordes, eles em si, já tem uma, já são bonitos, a sonoridade dele, ó. É totalmente diferente das trides, né? Tradicionais, acostumados a tocar, né? Os acordes sonais. Bem, mas a questão, são os padrões de acompanhamento. Então, por exemplo, utilizando a primeira, quinta, oitava e nona. Eu me lembrei aqui de uma música aqui, de uma introdução de uma música, é Te Conhecer, Te Conhecer, do Toque no Altar, né? Então, utiliza, logo no início, utiliza essa, esse arfeijo aqui de primeira, quinta, né? Oitava e nona, por exemplo, né? Aqui já seria entrar a música, né? Então, ele faz a nota da merodeis, ó. Sol, sol, som, So-so 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 e aí vai é só para mostrar a aplicação na música gospel utiliza muito esses arpejos de primeira a quinta oitava e nona deixa eu ver se eu me lembro outra música aqui eu toco no altar também é Deus do Impossível mas está em Ré, Ré, Nono então utiliza aqui Lá, Mi, Lá, Mi, Fá, Ré Sol menor aí Fá no caso de Fá que já utilizou a primeira, quinta oitava nona e décima que é a terça de Fá que é a terça de Fá então é só a introdução mesmo para mostrar uma aplicação e da importância a utilidade que tem esses acordes no caso aqui Sol menor está utilizando a primeira quinta terça terça menor então eu só quero mostrar a importância que tem educarmos a nossa mão para tocar os acordes abertos nessa posição que auxilia muito quando formos tocar um piano solo então por exemplo tem tem uma música que inclusive eu fiz um tutorial dela Carrierup já começa com um arpejo de Mi menor com nona utilizando a primeira Mi primeira quinta do acorde primeira quinta oitava novamente que é a mesma que a primeira oitava nona e ó que usa aquela frase lá olha o arpejo de Mi é o mesmo arpejo que eu falei está em Mi maior Mi Si Mi Fá Sustenido Sol aí volta o arpejo Sol Mi Si Mi aí já cai em Ré oitavado e Dó só para dar um exemplo então concluindo muitas músicas utiliza esse padrão então é bom a gente treinar exercitar a mão somente a mão esquerda separadamente todos os acordes em Dó em Ré faz o acorde aqui na mão na mão direita fechado aí em Ré Mi Fá Sol Lá E Dó aí vai aumentando aqui a complexidade do exercício né fazer essa variação 1 2 3 4 1 2 3 4 aí tenta tocar a escala junto e 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5 . 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 Lá maior Então e Lá E Mi como ficaria Aí esse cara de Mi É uma questão de Treinamento da nossa coordenação motora Então Aqui você está tocando Fazendo esse movimento aqui 1 e 2 e 3 e 4 Então para cada nota do acorde Aqui na escala está sendo tocado duas notas Lá no acorde está 1 e 2 e 3 e 4 Na escala aqui está a mesma coisa também 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Então após dominarmos mãos separadas Aí juntamos as duas mãos Primeiramente treinando de forma lenta Ligamos o metrônomo do teclado Para a gente acostumar com a levada rítmica No andamento lento Vou ligar aqui o metrônomo Só para dar um exemplo aqui Metrônomo Está muito rápido aqui Então ele coloca 60 batidas 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 3 e 4 Então É importante utilizarmos o metrônomo Ou marcarmos mesmo Batendo com Mas hoje em dia todos os teclados Tem metrônomo Então está fácil E essa parte de ritmo Podemos treinar batendo Em qualquer superfície A gente não estuda piano No teclado Somente no instrumento Podemos estudar Mesmo sem o instrumento Aprendendo a parte teórica Aprendendo a partitura A parte rítmica Podemos bater em qualquer superfície E treinar Então Estou com uma partitura Estava ensaiando aqui Uma partitura Que é Endres Endres Então tem aqui a linha melódica Mas não tem as cifras Tem as cifras Mas não tem os arranjos escritos O que fazer com a cifra na mão esquerda Hoje em dia Geralmente vem somente A linha melódica Escrita na clássica de sol E vem as cifras A harmonia Os acordos Mas não vem Falando Como vai ser tocado Essas cifras Então quando temos A habilidade aqui De trabalhar Os arpejos Na mão esquerda Isso aí Já temos mais ou menos Uma ideia de como Tocar a música Então a introdução Da Endres Love Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Estamos juntos Amém. 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 e até a próxima